Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre. Coloque suas dificuldades em meu sagrado coração. Confie em mim, afinal eu venci o mundo. Muitos podem pensar, mas como? Se foi crucificado, morto e sepultado? Jesus deu o maior exemplo de imortalidade, ressuscitando ao terceiro dia. Com isto, Jesus quis nos ensinar que ninguém pode mais que Deus. Os homens possuem inteligência, mas se a usam de forma errônea. Isto não é mais e nunca será mais do que o poder do Criador. Portanto, louve a Deus, confie em Deus e agradeça a Deus. Jesus continua operando verdadeiros milagres. Eu venci o mundo, assim disse. O mundo agora que você precisa vencer é o seu mundo de incredulidade. E retornar para os braços de Jesus, na fé inabalável de que os mesmos milagres das multiplicações dos pães, da cura dos cegos paralíticos e leprosos, continuam que a mesma fé que Lázaro depositou a família de Lázaro, que Lázaro foi ressuscitado. Enfim, Jesus continua operando os mesmos milagres, ontem, hoje e sempre. Mas para tal, é preciso que estejamos conectados diretamente com a sua energia, através da fé inabalável, através dos seus ensinamentos em ação. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar, hoje, agora e sempre. E que nós possamos colocar todas as nossas dificuldades no Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejam solucionadas de acordo com a Tua vontade e o nosso merecimento. Amém. Amém.